Maral, uma coisa que eu queria te perguntar Aproveitando que a gente falou do Patrick Tour Sua tese do mestrado Foi uma comparação entre o treino Que ele desenvolveu, o SST Com o convencional Conta um pouco pra gente Só explica pra galera o que é o SST O SST, que é o Stimulation Sacral Plasma Training São a gente Brincar com as variáveis Com os métodos que a gente já conhece Que tem evidências científicas dele Brincar pra gente Pra gente trabalhar o seguinte Aumentar o tempo sob tensão Aumentar o volume De exercício e diminuir O tempo de trabalho de treino Gerando um estresse oxidativo Toda vez que você A contração é muito grande Um espaço curto de tempo Toda contração Ele quebra a glicose em moléculas Menores, que é ácido pirúvido Então a glicose é o C6H12O6 Pra moléculas menores Que é ácido pirúvico Que é o C3H6O3 Toda vez que você quebra isso Pra entrar no ciclo de Krebs Ou você usar como energia E virar ácido lático Você libera o íons H+. E esses íons H+, eles geram um pH baixo E esse pH baixo desnatura a proteína E altera as funções enzimáticas Isso faz com que você tenha lesão E caiu a performance durante o treino Isso chama esses Estresse oxidativo E toda vez que você tem estresse oxidativo Tem lesão da mesma forma Que o estímulo tensional Então da mesma forma Que eu faço o SST E os treinos pesados Que são os treinos tensionais Quando você tem os mesmos estímulos juntos Você vai ter uma similidade de resultado Mesmo treinando cargas mais leves Mas o estresse metabólico Ele gera resultado Então eles pegaram O treino convencionais Oito séries De dez repetições E compararam com Tentando manter o mesmo volume Claro que não vai ter Porque o método Se eu tentar trabalhar o mesmo volume Vai descaracterizar o método Então eles pegaram um método E fizeram com ênfase No intervalo de tempo Então eles pegaram Fazeram dez repetições Um intervalo de 45 30 15 5 Depois ia subindo Fazendo a progressão 15 30 45 Então é como se fosse um Um rest pause Só que Você compacta o negócio É Só que com os intervalos de tempo Sendo modificados Regressivamente Depois progressivamente E depois Com o tipo de contração Então pegaram Um outro método Que brincava Com o tipo de contração É excêntrica lenta Concentrica lenta Isometria Perfeito E aí compararam Você analisando o volume O volume tradicional Tinha um volume maior Do que os métodos de SST Perfeito? Então toda vez que você tem O volume de treino Maior do que o outro volume Quem tem mais volume Há uma tendência Tá? Dentro dos artigos científicos Que quem tem mais volume Gera mais hipertrofia Gera maiores estímulos agudos Que são marcadores hipertrofos Como CPK Lactato E etc Bom Mesmo o treino tradicional Tendo um volume maior De treino Os resultados Tá? Metabólicos Foram muito parecidos O inchaço muscular Lactato Foram muito parecidos Então são métodos Que mesmo sendo volumes Menores Os resultados Foram similares Eficientes Do que O treino tradicional Então dá pra presumir Que é mais eficiente então Não, não vou falar Que é mais eficiente São tão eficientes Mas se você consegue Fazer menos tempo Vou imaginar O que o Dickson Chegou na sua Você consegue fazer Tipo assim Em menos tempo O mesmo resultado Do que você trabalhar Um tempo Botando muita carga Um tempo grande Nessa administração Assim Não fala de maneira Grosseira a leiga aqui Você vai ter o mesmo resultado Treinando tipo assim Em 30 minutos Que você teria treinando Uma hora e meia Uma hora Vou imaginar o seguinte Sim Essa seria De grosso modo De grosso modo sim Só que o seguinte São estímulos diferentes Sim E caminhos diferentes Então tá mostrando Que nem sempre Carga Ela seja o único caminho Ele é importante Mas o volume O tempo sob tensão E esse tempo De treino Sendo mais compacto Também tem a sua relevância E também A sua eficiência Na hipertrofia Ponto Então não quer dizer Que eu tenho que ser adepta Só com a peso Porque se eu ponho muito peso O que vai acontecer Se eu diminuir O intervalo de tempo Vai cair Minha carga Vai cair Minha carga Então o que ele tá mostrando É o seguinte Que os treinos metabólicos Que mostrando O método do Patrick Cara São tão eficientes Ou até mais eficientes Porque você fez um treino menor E teve um pump Um estímulo agudo Tão eficiente Como o treino tradicional Cara Ele talvez Seja mais eficiente A gente não sabe A nível de hipertrofia Com os efeitos crônicos Então eu não posso falar Esse é melhor do que esse Pra hipertrofia Estou falando De inchaço De pump E o pump Hoje Esse inchaço Nesse acúm de lactato Nesse Nesse Marcadores de CPK De dano muscular Cara É o fator agudo Não quer dizer A longo prazo Então nós temos que fazer Mais artigos Que Claro que Nesse artigo Ele sugere Que tenha Tem uma Uma tendência Que o SST Tenha as suas eficiências Mas a gente não sabe Cronicamente Ele precisa mais artigos Pra falar E o que você achou Do SST Porque Vou até colocar Esplanar aqui Vou jogar na roda É uma crítica Que rola muito Em bastidor Eu não sei Porque eu Como sou do meio Às vezes eu esqueço Se vai a público Ou não Agora esplanar Agora esplanar As atletas Que passaram Pelo Patrick Reclamaram demais Porque A maioria deles Se arrebentaram Com lesão Por muito tempo Treinando desse jeito Que é muito desgastante Do mesmo jeito Que muita carga Gera lesão Muita volume Gera estresse Metabólico Também gera Gera estresse Cortisol Lesão Da mesma forma Por isso Que não existe Um método Que vai resolver Os problemas Do bodybuilder Os caras Que foram a risca Ali no SST Dele durante um tempo Se arrebentaram muito Porque é o seguinte É a mesma coisa Você teve esse problema Você teve esse problema Você soube Subdosar Da mesma forma Que você tem Você machuca Por muita carga Você machuca Por muita repetição Sim Ponto Uma hora Vai pagar o preço Então se você chega Tem hora que você põe peso Tem hora que você põe mais volume E respeita o processo De recuperação Cara Fantástico Então você está dando Estresse oxidativo Pô Já está tendo Excesso de estímulo O corpo não está Gerando recuperação Você já está entrando Num quadro de overuse CPK alta Já tem alguns Marcadores de lesão De estresse Cara Muta o estímulo Deixa o corpo respirar Põe mais tensional Você não perde o estímulo Na musculatura De hipertrofiar Mas você Dá uma situação Para que você Possa recuperar Aquele estresse Oxitativo Que gerou Pelo volume alto Botou mais peso Você está trabalhando Outras vias Que talvez não geraram Tanto desgaste Porque o SST Não trabalha com muita carga Então você vai Põe mais carga Dá tempo Você não perde o estímulo Você não está fazendo Um destreno E aí você recupera Então ou seja Se eu estou treinando pesado Aí eu machuquei Dá para treinar pesado? Não O que você tem que fazer? Treinar mais leve Só que você compensa Trabalhando Com outras variáveis Não a carga Diminui a carga Mas você arrocha o treino Fazendo o que? Diminui o intervalo de tempo Faz mais exercícios conjugados Faz o ritmo de execução O tipo de contração diferente Para gerar um estresse oxidativo Para que você mantenha O seu resultado Mas poupe o seu corpo Da ilustrima tensional E faça com que o corpo Consiga recuperar Os danos musculares Que o treino tensional O estresse mecânico Promoveu Então aí que está o segredo É você dentro do seu treinamento Saber até onde Que cara Você tem que descansar E o descanso faz parte do show E o atleta quer parar? Não Ele quer Os caras tomam os negócios Para não sentir dor E aí o seguinte Aditivado Pô Acessibilidade de lesão Pô Cara Isso tudo vai fazer com que O cara sempre coloque O corpo em uma situação Pô De over Acima do seu máximo E aí você começa a entrar Num processo de overuse A recuperação não está vindo Aí começa a vir lesão O overtraining Então poderia ser prevenido Sim Se o treinador falasse Não Hoje você vai fazer o SST Hoje Mas não é todo dia Boa Hoje o SST É para quebrar o platô Para você gerar responsividade É o princípio do choque É você estar numa rotina de treino O corpo está começando a acostumar Você vai dar aquela cacetada Pou Aí o corpo dá aquela assustada de novo E continua sendo responsivo Perfeito? Então o SST Ele pode entrar nessa julgada Ou ir aumentando Mas vai chegar uma hora Cara Não vai aguentar É insustentável Você fazer Um estresse oxidativo Da mesma forma Que eu estar cada vez mais treinando Pesado, pesado, pesado Pesado Cara Não tem para onde fugir Vai uma hora O corpo vai pedir ajuda E vai machucar Então É saber A hora De mudar De organizar as variáveis E planejar E as pessoas estão esquecendo Desse Desse fator Por isso que Esse E as pessoas estão esquecendo E vai fazer O corpo vai pedir ajuda E assim E aí E aí E aí E aí